Famosos na Web, o seu canal de informação no YouTube. Olá pessoal, sou Irineu dos Santos e já de volta o canal Famosos na Web. E agora uma temporada de homenagens. Eu irei homenagear os artistas que você gosta e que eu sei que eu também sou fã. E eu começo essa temporada homenageando o grande rei do Baião, Luiz Gonzaga. Ele que foi considerado aí o pernambucano do século. Esse mês comemora aí os festejos de morte, de aniversário de morte do Luiz Gonzaga. Morreu aí no dia 2 de agosto de 1989. O grande Luiz Gonzaga, o rei do Baião, que levou a cultura do povo nordestino, a música para todo o Brasil e para todo o mundo. Essa é uma homenagem do canal Famosos na Web para esse grande ícone da música popular brasileira, Luiz Gonzaga, que nasceu lá em Chu, no interior de Pernambuco. Fico por aqui e volto no próximo vídeo, falando muito mais sobre TV e sobre vida de famosos para vocês. Tchau pessoal! Inscreva-se no Famosos na Web e ative as notificações. Famosos na Web!